Olá pessoal, tudo beleza? Pura Sem Mistura? Hoje eu vim trazer pra vocês uma orientação muito importante. Você que faz tratamento de câncer, ou que vai começar a fazer tratamento de câncer, principalmente as mulheres, mulheres que passam pelo câncer de mama, de útero, né? Eu sei que é duro, eu sei que não é fácil. Então hoje eu vim trazer uma orientação. Fica comigo até o final. Assista esse vídeo até o final, porque eu sei que vai ser muito importante. Ou pra você, ou pra alguém da sua família, ou mesmo pra um amigo, amigo. Mas assista até o final, por favor, porque é muito importante. Tá legal? Então vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui, gente, que eu vou ler pra vocês. Como lidar com o estado emocional durante o tratamento e vencer o câncer pela fé. Eu já postei esse texto antes, mas eu dei uma modificada, porque eu precisava modificar alguma coisa. E eu resolvi gravar novamente, entendeu? Porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras. Em primeiro lugar, vamos começar pelas músicas e filmes. Se você é uma pessoa emotiva, derrama em lágrimas enquanto ouve uma música ou assiste a um filme romântico, é extremamente necessário evitar assistir tais filmes. Ou ouvir músicas que contêm esse tipo de apelação emocional. Entendeu? Tá me entendendo, né? É algo que você mesmo tem que policiar a si mesmo e se proibir de fazer. Isso é, se você quer vencer, né? Claro. Porque se você não quiser vencer, se entregue às emoções. Chore bastante, que aí é o fim mesmo. Porque o câncer é assim. Quanto mais tristeza, pior pra pessoa. Aconselhe a assistir comédia, algo que te faça rir muito. Eu acho que eu tô precisando assistir um pouco de comédia, sabe? Pois como já dizem por aí, rir ainda é o melhor remédio. É verdade? Acho que você já ouviu isso, não é? Procure também ouvir músicas animadas, que mexam com seu corpo, que façam dançar. Procure pela alegria, procure pela alegria, onde a tristeza insiste em entrar. Procure pela alegria, onde a tristeza insiste em entrar. Às vezes a gente tem que fazer isso, ficar procurando a alegria. Se é que me entende. Acho que você tá me entendendo o que eu quero dizer. Olhares, bochichos e comentários de pessoas que deixam seu astral lá pra baixo. Evite se preocupar com o que as outras pessoas pensam ou falem a seu respeito. Não se preocupe. Às vezes a pessoa tá... Às vezes vê você passando, né? Por exemplo, você que perdeu os cabelos, por exemplo. Aí... Evite. Nem liga. Não esquenta não. Não esquenta com isso não. Vá em frente, né? Você tá careca? Não esquenta. Vejo muitas mulheres se preocuparem com a perda dos cabelos. Como se eles não fossem nascer novamente. Gente, cabelo nasce de novo. Entendeu? Perder cabelo não é a coisa mais importante do mundo você se preocupar com os cabelos. O cabelo não é a coisa mais importante pra você, não. Não é a coisa mais importante do mundo, não. Você perde os cabelos e nasce novamente, entendeu? Não se preocupe com isso. Leve na esportiva. Se possível, faça piada com isso e procure se divertir ao máximo. Assim, evita que as pessoas venham sentir pena ao ver seu estado emocional. Você tá entendendo? Já tem pessoas que gostam que as pessoas tenham pena deles, né? Olha que peninha. Tadinha de pulando, tá com câncer. Gente, é horrível isso, entendeu? Afinal de contas, lembre-se que você foi escolhida pra trocar de cabelo. O cabelo nasce melhor, mais bonito, entendeu? Quando a pessoa passa pelo câncer, perde os cabelos. Eu não sei se é por causa da quimioterapia, mas o cabelo nasce melhor, nasce mais bonito. E isso não é pra qualquer pessoa, trocar de cabelo. Você foi escolhida pra trocar de cabelo. Isso não é pra qualquer pessoa. Ser especial, entendeu? Essa é uma das coisas que faz você uma pessoa muito especial. Como usar a fé para cura? Sei que o que eu vou dizer agora aborrece muitas pessoas. Mas experimente fazê-lo. Depois você me conta. Perdão. Dizem que muitos casos de câncer, a origem foi amargo, ódio, tristeza ou ressentimento. Às vezes você nem tem mágoa de ninguém, ódio, nada. Mas às vezes você guarda uma tristeza dentro de si. Uma tristeza por um sonho não realizado, algo que você não conquistou. Ou, sei lá, uma tristeza. Alguém que você perdeu. Muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em perdoar. Já vi casos de pessoas que guardaram mágoa durante anos e acabaram com morrer levando dentro de si esse sentimento tão ruim. A mágoa, juntamente com o ódio, faz com que a pessoa, ao se encontrar com quem lhe magoou, se sinta tão mal a ponto até mesmo de ter que ser medicada. Você já viu casos assim? A pessoa se sente tão mal, o coração dispara. Sabe, é uma coisa horrível. E às vezes precisa ser até medicado por causa do coração. Entendeu? Porque aquela mágoa, aquele ressentimento, está guardado no coração e o coração sente mal. Isso me aconteceu, gente. Há algum tempo atrás, aconteceu isso comigo. Se esse é o seu caso, opte por perdoar. Muitas das vezes, o que mata a pessoa não é o câncer. E sim esses sentimentos ruins, que são as piores doenças que o ser humano pode carregar dentro de si. Às vezes, isso acontece até mesmo durante o tratamento. Ao deixar a raiva invadir seu coração. Pelo modo com que as pessoas ao seu redor agem ao ter contato contigo. Você está me entendendo o que eu estou querendo passar para vocês. Pelo modo que as pessoas agem, ou como uma pessoa age fazendo você de coitadinho, ou então uma pessoa resolve pisar em você enquanto você está doente. Tem isso também. Então, é normal a pessoa sentir mágoa, ficar triste. Às vezes não fica mágoada, mas fica triste. É como a AIDS, por exemplo. As pessoas dizem, fulano morreu de AIDS. Ah, mas ele teve uma gripe forte antes de morrer. Então, não foi a AIDS. Sim, a gripe que o matou. Não é verdade? Foi a AIDS. Simples assim. Que tal chegar a essa pessoa que lhe magoou e pedir perdão? Ah, meu Deus. Ah, porque eu vou pedir perdão, porque foi essa pessoa que me magoou. Eu sei o que é que tem. Quem está doente é você. Lembro-me de quando fui furada desse sentimento que me fez muito mal durante anos. Algo que me doía e que mexia com todo o meu estado emocional. Toda vez que eu cruzava com aquela pessoa pelas ruas do bairro onde morávamos, aquele encontro, as controvérsias, conseguia estragar todo o meu dia. E eu me sentia muito mal mesmo. Esse mal permaneceu em minha vida. Até que um dia alguém me orientou a pedir perdão àquela pessoa. E por mais que eu dissesse que não fui eu quem magoou, insistia que eu deveria pedir perdão. Porque era eu quem sofria com aquilo e não a pessoa. A pessoa não estava nem aí. E eu encontrava com aquela pessoa o coração disparado, aquelas vontades de eu voar na garganta da pessoa, estrangular a pessoa pelo que a pessoa me fez. Nossa, gente, era grande essa vontade. Como dizem, né? Guardar mágoa é como segurar um carvão em brasa e esperar que o outro se queime. Tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está me entendendo? O antídoto para esse mal é pedir perdão, perdoar e se perdoar. Porque se a mágoa for de si próprio, que às vezes você está magoada é com si próprio, alguma coisa que você fez e não se perdoa. Aí eu não me perdoo porque eu fiz isso assim, assim, não sei o que tem. Tem gente, tem isso, né? Eu não me perdoo. Aí você tem que perdoar a si próprio. Tem que encontrar força dentro de si para se perdoar. Se é esse o caso, peça a Deus força para isso. Quem vai se sentir leve como uma puma? Como eu me senti há anos atrás. E até hoje, não sei o que é guardar esses sentimentos dentro do meu coração. Sou livre, graças a Deus. A fé que cura. Agora eu vou falar sobre a fé que cura, né? Sei como é difícil acreditar em algo que você não vê. Mas é exatamente isso que terá que fazer. Que você não vê a fé. A fé é uma coisa que você não vê, você sente. Você tem que usar porque ela está dentro de si. Cada um. Não adianta a pessoa falar, ah, eu não tenho fé. Tem sim, ela está guardada dentro de você. E você tem que procurar ela aí e botar ela em prática. Mesmo que todos dizem que vai ser impossível a cura porque seu estado é deplorável e é terminal. Esqueça as palavras negativas e seja positiva. Positivo, né? Se tais palavras de derrota não penetrar dentro de você, elas não terão força para te derrubar. Então, simplesmente, não aceite-as. Olhe apenas para Deus e a possibilidade da cura. Procure passar essa fé para o seu médico, seus familiares, como eu fiz. Como eu fiz pela minha fé. Tive que convencer o meu médico a me operar e a viver, que eu queria viver. Mesmo ele insistindo que se ele fizesse a cirurgia, eu iria morrer mais rápido ainda. Eu convenci ele a fazer. Eu praticamente, eu obriguei, eu praticamente obriguei o meu médico a me operar, a fazer a cirurgia. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas se você seguir essas orientações que hoje eu ofereço, apenas pelo amor à vida que Deus me devolveu, eu tenho certeza que vai se sentir muito melhor e mais forte para enfrentar de cabeça erguida, vencendo o inimigo que está tentando te vencer, o câncer. Você vai vencer ele, entendeu? Se você seguir essas orientações, você vai vencer ele. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, gostou desse meu conselho, deixe o seu joinha aí para que eu possa continuar com o meu canal. Aguarde novos vídeos. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí para me dar uma força, entendeu? E se você quer comentar alguma coisa sobre o texto, comente aí para que eu saiba se tá legal. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo.